Música Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil, hoje com a artista plástica, a Carla Bratzfeich. Carla, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer te receber aqui no estúdio aqui da Unesp. E a gente começa o programa sempre um pouco a necessário do perfil mesmo, né, da pessoa. No teu caso, você vem de uma família de artista plástico já, como é que é isso? Então, primeiramente, bom dia para o pessoal, para os ouvintes. E, bom, lá em casa, assim, todo mundo tem uma veiazinha artística, assim, minha mãe, pianista e tal. Então eu sempre tive esse apoio na minha família, sabe? Essa ligada com arte, com música e tal. Então é uma coisa que desde pequena eu tive interesse, sempre gostei de pintar, rabiscar, aparelho de casa. Mas depois, quando eu comecei a perceber mesmo que era aquilo que eu queria, foi quando eu estava no colegial. Assim, eu estava no terceiro ano, naquela época a gente decidia, eu ia fazer arquitetura, mas não estava com certeza. E comecei a desenhar, assim, bastante nessa época. E eu comecei a ver a reação das pessoas com aqueles meus desenhos, que... E aí aquilo me fez parar para pensar se não era aquele meu caminho, porque todo mundo se encantava, assim. Eu via que as pessoas viam que era uma coisa, assim, além. E aí comecei a fazer aula com uma TV de artista, assim, e foi mais ou menos assim. Foram várias pessoas que me influenciaram. Teve uma professora minha de artes que eu comecei a fazer ateliê com ela. E ela me deu, assim, três aulas, mas abriu um universo, assim, porque ela deixava eu ser muito lida. Ela não ficava falando para eu copiar, desenhar nada, assim. Então foi bem legal. E em casa mesmo, minha mãe, que ela sempre me deu abertura para eu poder fazer as minhas escolhas, assim. Nunca me interrompeu quando eu falei que eu queria ser artista plástica. No começo eu fazia uns desenhos mais figurativos. Depois, quando eu comecei a fazer ateliê com essa professora, eu comecei a usar acrílica e umas coisas mais abstratas, assim. Mexer mais com cores mesmo, que até hoje é o que eu mais gosto, assim. Eu acho que é a marca do meu trabalho. É que a cor é bem importante. A cor é fundamental, assim, eu gosto de ser bem cuidadosa nessa escolha de cores, assim, dessa harmonia de cores nos meus trabalhos. Eu acho que num trabalho mais abstrato isso faz muita diferença, né? O que eu acho que foi fundamental para mim foi realmente começar a estudar a arte, assim, a história da arte, assim. Me envolver com o trabalho de outros artistas, conhecer o trabalho de outros artistas que me interessavam. Então, eu acho que dessa forma eu fui tomando conhecimento de como era mesmo ser um artista plástico. Eu acho que você tem que levar o seu trabalho muito a sério, ter muita segurança do que você está fazendo acima de tudo. E acho que assim você acaba demonstrando, despertando interesse nas pessoas quando você tem mais certeza do seu trabalho. Nossa, eu nunca esqueço, eu estava, assim, 17 anos e eu vi um filme do Jackson Pollock. Eu nunca tinha ouvido falar dele, porque realmente eu não era muito de estar ligada em história da arte e tal. E aquilo, assim, me encantou. E até hoje ele é um artista que eu procuro muito, assim. Eu gosto muito do Van Gogh também, eu gosto das pinceladas fortes e do trabalho dele. E, assim, no começo, nos meus desenhos, assim, eu tive uma influência do Homero Brito também, porque eu viajei e tive contato com o trabalho dele quando eu viajei pra Nova York e achei muito legal, assim. Gostei do fato dele usar bastante cores e de ser mais livre, assim, não ficar se prendendo num traço tão perfeito. Então, eu gosto do trabalho dele, me influenciou numa época. Mas, hoje em dia, assim, se fosse citar o número um, é o Pollock, que eu amo. O que eu mais gosto mesmo é o processo, assim. E também essa coisa de não saber como vai ficar no final. Eu tenho isso muito no meu trabalho, assim. Às vezes eu começo a pintar, ah, sai uma coisa que não era o que eu estava pensando, mas eu não ligo, eu deixo ali e no final acaba dando certo, sabe? Então, eu me identifico bastante com o processo de criação dele. Você faz o esboço, você vai direto pro material? Não, eu sempre vou direto, assim, pra... Na verdade, uma coisa que me inspira muito, que é meio que um ritual que eu faço, eu sempre tô ouvindo música enquanto tô pintando. Que tipo de música? Ah, depende muito. Eu gosto do bom e velho Walk'n'Roll, né? Mas eu gosto também de coisas mais, assim, tipo, mais light, tipo Soul, Joss Stone, assim, é uma cantora que me inspira muito. Então, eu sempre tô ouvindo música. Então, eu acho que isso é uma característica do meu processo. Mas eu sempre parto, assim, do... Eu não faço esboço, eu sempre parto, assim, uma tela, eu faço a seleção de cores, antes disso eu gosto de fazer. Tipo, ah, vou pintar umas quatro telas, assim, mais ou menos da mesma, com o mesmo tema. Aí eu sempre reúno as cores que eu vou usar nesses trabalhos, assim, eu gosto de separar elas antes, assim. Então, eu acho que talvez seja... Eu gosto de pintar, assim, rápido, tipo, meia hora, assim, faço uma tela. Eu não sou muito de começar um trabalho num dia e terminar no outro. Eu gosto de começar e terminar no mesmo dia. E você trabalha, às vezes, mais de um ao mesmo tempo? Sim, sim, sim. É quem se lembra muito o Paulo. Não, tá secando ali, porque pelo fato de eu usar muita tinta e não usar o pincel, às vezes fica grosso, pesado, né? Então, às vezes eu começo um, deixo secar aquela parte, coloco tinta no outro, depois volto. Mas, porque é como, quando eu faço, assim, um dos meus trabalhos, é, são, por coleções, assim, posso dizer. Então, geralmente são trabalhos que têm a mesma linguagem. Mais de um trabalho vai ter a mesma linguagem. Então, eu não vejo problema em fazer vários ao mesmo tempo. Bom, essa coleção nova minha, chamada Pink Obsession, que eu vou fazer o lançamento dela agora em Nova York, na feira Art Expo, que vai ser no dia 21 a 24 de março. Bom, essa coleção, ela surgiu de uma música do Aerosmith, que se chama Pink. E, não sei, essa música sempre foi uma música especial pra mim. Um dia eu tava ouvindo e falei, por que não fazer, essa música me influencia tanto, por que não fazer dessa música alguns trabalhos inspirados nela? Então, foi mais ou menos assim, o ponto de princípio pra essa coleção foi a música do Aerosmith. Mas, e aí eu fui usando, assim, várias nuances do rosa e cores que eu achava que combinavam também, assim, sabe? Não sei, foi meio brincando com as cores e saí nesse resultado da Pink Obsession. Na verdade, eu tô com o lançamento da minha loja virtual pro dia 1º de março agora, que eu vou ter alguns produtos da minha linha pop art, vou ter capinha de arfone, almofada, lenço. Porque o meu objetivo também aqui no Brasil, eu acho que é um pouco deixar a arte mais acessível. Eu gosto dessa linha de pensamento, porque às vezes eu sinto que o pessoal não pode ter tanto interesse num quadro, assim, mas produtos ligados à arte, eu acho que podem chegar em mais pessoas. Tem um outro projeto chamado Projeto Tribos, que eu vou fazer em parceria com um grafiteiro de Campinas chamado Gustavo Nenão, que é um projeto que a gente tá dando início agora, ou tão produzindo ele agora. E é, assim, o nome já diz tudo. A gente quer fazer, são oito telas que retratem diferentes tribos, e como o trabalho dele é bem realista e ele só usa, assim, preto, branco e cinza, e o meu é o oposto disso, eu não uso, eu uso cores e quase nunca uso figuras. Então a gente quis misturar isso. E a gente tá vendo no que vai dar. Eu tenho projetos pra esse ano de, projeto de lei Rouanet que eu tenho aprovado, que chama Arte na Praça, e a gente tá captando recursos pra desenvolver ele entre esse ano e ano que vem. O que que vem a ser o Arte na Praça? O Arte na Praça. Bom, é um projeto, ele não é muito complexo. A ideia dele é voltar a fazer o pessoal ter esse costume de praça, tirar praça como um lugar perigoso, como um lugar que as pessoas não frequentam mais hoje. Então, eu vou montar um container, que vai ser um mini-museu com as minhas obras, e vai ser pra todo mundo que tá passando na rua pode visitar. E aí no final, você recebe, é com a coleção Pop Art, você recebe as obras em preto e branco, vão ter as mesas ao redor do container, que você pode pintar, exercitar um pouco o seu lado artístico, ou fazer um desenho novo seu, assim, ser inspirado pela arte. Então, é mais ou menos isso o projeto Arte na Praça. Então, isso tá em fase de captação. Isso. Que sempre é um desafio, né? É, com certeza. Esse é um momento bem complexo. Pra quem tá nos ouvidos, nos vendo, quiser ter contato com o teu trabalho, eu queria que você deixasse então os teus contatos, né? Seja Facebook, seja o site... O meu site é www.carla.brat.com.br E tem a fanpage do Facebook, que é onde o pessoal mais entra, que também é a artista plástica Carla Bratfish. E aí lá tem sempre a minha agenda de exposições, o que eu tô fazendo, novidades do meu trabalho. Tá tudo lá disponível. Tá tudo lá disponível, pra quem quiser conhecer. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a artista plástica, a Carla Bratfish. Carla, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigada, Belen. Nesses vários lançamentos da coleção, do site, tudo isso. E até o próximo encontro com uma nova coleção, espero, tá bom? Muito obrigada, Belen, pra quem tá ouvindo e até a próxima. Obrigado. Obrigada.